Ai caramba, olha ali o que que tá acontecendo Ah, o incrível Hulk tá beijando a minha namorada NÃO AAAAAA Beijo gostoso Galera, o Homem-Aranha tá super chateado Porque o seu amigo Hulk tá beijando a Gwen Vai deixando o seu joinha aí, bora ver o que ele vai fazer agora Ai caramba, voltem aqui, seus dois vacilões Toma, meu Toma, Hulk Benfeito, seu vacilão, você disse que era meu amigo e tá ficando com a minha AAAAAA 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 Homem-Aranha ia ser mal AAAAAA Homem-Aranha ia ser muito mal Homem-Aranha, eu nunca mais faço isso com o Hulk, Hulk estava te ajudando Mal é você Hulk, você estava beijando ela e dando em cima dela Claro que não, Hulk está, deixa eu explicar E você sabe, você sabe que eu gosto dela, Hulk, eu não vou te ouvir porque você é um filho da mãe Então vai, pega esse carro, Hulk, fazer sacanagem com você Não vai fazer sacanagem nenhuma, Hulk Não Perfeito Não Deita no chão, seu bosta, o que você disse que estava fazendo com ela, hein? Tenta se explicar aí, vagabundo Então, vou tentar se explicar deitado Gwen Stacy ter problema com língua e língua do Hulk ser língua cirúrgica e fiz cirurgia na língua de Gwen Stacy Ah, vai contar esse papo pra vai dormir pra outro, seu fracassado Hulk, muito mais rápido que Homem-Aranha Homem-Aranha é bostinha Você que é bostinha, Hulk, eu vou te pegar na bolacha, meu mano Perseguição agora, vou pegar esse carro Fala do negócio, perseguição, vai, 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 vamos pegar quem, vamos pegar quem Não, é o Hulk, eu vou te pegar, seu Hulk, vacilão Ah, pega o Hulk, então Nossa, volta aqui, Hulk Pronto, eu quero mais pegar, Hulk Ah, volta aqui, Hulk Já, 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 eu vou te destruir Cadê ele, cadê ele? Ah, Hulk, tem medo de eu Cadê Hulk? Ele vai aparecer aqui onde eu tô nessa piscina, eu vou matar ele Vacilão Ah, ele tá aqui, volta aqui Ah, garotas, garotas, quer beijinho de Hulk? Hulk ter língua cirúrgica Não, mas ele tá fazendo isso com todas as garotas Toma, Hulk Ah, não Não faça isso, Hulk, envergonhado na frente de garotas Toma 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 Toma, ah, ah Ah, ah, ah Hulk nadar em piscina, Hulk ser gostoso Ah, droga, Homem-Aranha vai passar muito mal Galera, o Homem-Aranha tá muito chateado, velho Olha o que aconteceu com ele Ele pegou um dos seus melhores amigos dos Vingadores Que é o incrível Hulk Beijão do Homem-Aranha que ligou, mano Imagina se isso acontece com a gente Eu ia ficar muito chateado e eu ia começar a chorar, velho Muito triste, coitado do Homem-Aranha Galera, todo mundo que tá com pena do Homem-Aranha Coloca o emojizinho de alguém chorando aí embaixo nos comentários, beleza? E bora ver como que vai ser o desfecho dessa mini brincadeira aqui no GTA V Ai, quer saber Hulk? Hulk? Vai, Hulk tá Hulk destruir Eu vou matar o Hulk Eu vou curar ele Ele deve ter sido amaldiçoado pela bruxinha Por isso que ele tava me traindo Toma, Hulk Ai, Hulk pagou Ai, não Arma anti Arma anti-maldição Toma Voltou normal Hulk voltou normal Hã? Ele tá quietinho agora O que que é, Hulk? Ah, Hulk ficar bem Homem-Aranha, o que acontecer? Hulk, dor de cabeça Você beijou a minha crush E eu sei que você estava amaldiçoado, Hulk Mas está tudo bem agora, meu amigo Ah, que bom Corno Mosse Foi amaldiçoado pela bruxinha A bruxinha que fez essa safadeza Você deveria dar uma lição nela Vamos atrás da Ravena Pra fazer ela parar de amaldiçoar as pessoas Valeu! Valeu, galera Espero que vocês tenham curtido Parece que tudo não se passou de um desentendimento Porque foi a Ravena que amaldiçoou o Hulk Pra ele beijar a Gwen Agora vamos atrás dela E vamos derrotá-la Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo Tchau! Tchau!